Olha aí pessoal, tornei aqui em Ramos, Rio de Janeiro, vai jogar agora eu versus Jacaré Aí galera da faixa Jacaré, Jacaré é lá de Belfi Roxo, acho que é de Belfi Roxo Tronei aqui em Ramos, valeu galera, torcendo aí pela Natasha, dando seu like, se inscreva no canal Uma boa te comendo Vai me dar açaí Fala pra ele o jogo lá em Caxias Esse jogador, esse jogador perde partido, não joga por quê? Ô Márcio, o Léo, o Léo que ele atirou no pau, aí ele falou, me dá a cena com o Zé, tá levando e não quer jogar o jogo por quê? Vamos ali pra aquela barraca ali, ó, tem uma mesinha ali, nem vi a mesa, leva lá também Leva açaí, a tu não vai, Léo? Vai, vai mesmo Aí Márcio, ele não quis pagar o torneio, 60 reais, tô com pena Eu me torneio, rapazinho, eu me torneio Ô Léo, 30 mil reais Ele já botou, ele já botou 40 Trinta, 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 trinta Fala do Rio, de fora Vietão já ganhou o dinheiro Aquele maluco já ganhou o dinheiro, cachorro É, de oitinho do pau É, de oitinho do pau Que levou o bolo de Cerebino, que eu acho que tem uma velha que chorou Aí quer dizer que o Mec vai vir, tu velho vai ganhar a gente que levou o dinheiro Vai mamar, é O cara que rola bola vai ganhar de malandro Se eu não achava o seu Antônio perfeito Eu vi o senhor Antônio perfeito O cara não já ganha, né? Você pode pedir uma vantagem? Não, 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 não Eu bolo, senhor Antônio Você é o único que quer Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Eu digo que não vai estudar Eu digo que não vai estudar Aí, aí Aí, aí Aí, tá vendo? Tá escorrendo a mesa Não adianta não, rapaz Eu só dava uma vez, não ganha essa liga. Gostei de escolha mesmo, eu boto só uma marcação na mesa. Uma marcação. Vocês querem dar o partido, mas não tem força. Vou dar o partido. Mas vocês querem pedir partido sem ter força? Eu? Eu? Quando tem força não, você não dá, normal. Porra, não. Não dá, não dá, não. Última vez eu te matei, fala pra isso aí. Fala pra isso aí, pessoal. Todo mundo quer me bater um dia nesse polar. Vocês querem colocar a vitória. Ô, grande, grande. Ele tá pequeno, me dá força aí. Ele me deu só a saída e morreu. Isso é mentiro. Perdi quando? Perdi quando? Perdi quando? Aguarde aí. Se o patente também tem... E aí? Eu tenho uma rasa. É, pra mim te me desculpa. Essa coisa vai virar me joga. É, deve ser. Tô aprendendo. Se o povo vim te me desculpa, você tem esse meio do arroz, eu vou fazer por aqui. Eu tenho um inimigo. Eu tenho que te me desculpa também. Isso foi a praça, eu vou dar o seu sentido. Quem acha que vem, tem a praça. O pior prédio do Ceará ganha de você, lá dentro do Ceará, não tem nada não, aqui, aqui, lá dentro do Ceará, o pior prédio que ganha lá no tal do Ceará, no tal, vai para lá. O senhor, uma palavra é negativo, o senhor, não conhece, o senhor. Deixa ele, deixa ele. Ô Márcio, é um segundo. Sai, Tinha 1. E aí, porra? Vamos cuidar de seu saído de colher não é mesmo? Esse jogo teve ano, castelinho, não deu o coer. Não dá saído não. Vou votar sempre que eu vou fazer esse jogo. Sai, Tinha 1. Vai se for. E só dá esse partido lá pelo menos. O senhor, esse conhece. Que horrorinho. Aqui dentro do Rio, aqui dentro do Rio não dá ninguém, agora dentro do Ceará, você pode arrumar, você tem 1.5 mil reais que você deixa pra ele lá Esse jogo mesmo Ninguém nenhum do Rio ganha Todo mundo descer pra lá com esse jogo, então ninguém vai O que que vai? É galera, a gata, a gente tem que tirar uma boa agora Não é caçapão, não é caçapão, não é caçapão É o que matou nela É, você matou nela de caixão Você é barato Só vinha pra dentro do Ceará, não vinha pra dentro Aquela branca tá lá no... aqui na... no Ceará Não é caçapão, não é caçapão Aqui você, acho que não é viado lá Aqui você, acho que não é viado lá Não ganha, pô 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 . 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 Tu é fraco, tu é a garia, tua filha é a reméria que é tua, tá? Fala de xingar, tá gravando, tá? É, é ganhou junto, tá? Não, não, gente. O quê? Fala! Fala, não enganar! Pega! Vai, querida, mulher! Ah, vou voltar pra cá, levar ali e vou voltar pra cá, vai, querida! Vou pegar um vinte perreira na bola vermelha aí! Pra você, amigo, mãe, vinte perreira, o quê? Eu posso perder vinte? Fazer vinte? Fazer vinte? Fazer vinte? Jogar aqui esse passinho dá por causa da minha bandeira! Tô fazendo pra tu que é burro? Pô! Fala, esse cara vai perder! Tô fazendo um pego, pô! Dá uma bola de pânico! Fazer vinte? Fazer vinte? Fazer vinte? Fazer vinte? Isso é tua filha de vinte? Não sabe jogar, pô! Depois dá uma doida, gente! Vem, Otávio! Fazer o mesmo tamanho, pô! Olha! Na época que Fortaleza jogasse, não pegou! Fortaleza não morreu! Fortaleza é galinha, pô! Fortaleza é galinha, pô! Agora você não leva dele não, porque agora ele virou pastor! Ah, vira eu... Fazer virar homem de novo! Virou viado! Pastor é viado! Fazer virar homem de novo! Fala, garbite, mais! Só a menina! Que que é vira? Fala! Fala, foda! 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 Vou fazer igual o cabelo! Esse aí, meu! Depois, cantor de galo, lá, batar o castelinho! Aí, é o outro! Fala, foda! Fala, foda! Fala, foda! Fala, foda, foda! Fala, foda, foda! Fala, foda! Fala, foda! Fala, foda! Fala, foda! Fala, foda! Tem que respeitar o melhor do Rio, ó! Essa é a música! Respeita o melhor do Rio! Muitos cantos! Fala, foda, foda! É, agora é que o sábio. Barrucho. Diga que eu te dá uma fua, ó. Eu e ela. Respeito nosso. Respeito. Respeito, se você der a saída. Vai na perna. Dá com ele, dá com ele, dá com ele. Deixa eu derrubar direito, pô. Porra. Deixa eu derrubar direito. Se eu derrubar, você tem que serrar, cair, não. É eu peguei na patinão. Não, 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 não. Oi. Foi na mão de novo. Tu perdeu pra fora. Eu consegui pra fora. Eu dei seis pancadas ali, né. Logamente dele com medo. Eu dei quatro. Essa música é boa. Deixa acabar aqui, meu amigo. Ó, você, lembra dessa música? O corpo, o corpo... Eu e ela. O Ronaldo e o maço lá. Nasceu na hora, gamê. É, garmão, mas o Ronaldo falou, Natacha, me dá duzentos. A Natacha, depois que ela deu duzentos, fluiu. É, foi sua espancada na cabeça. Mas eu aposto que eu não perdi, quer? É, eu sei que tu não perdeu mais volta. Não acerro a apada direto. É. Ô, na velha de novo. Você é maluco, rapaz? Já tá mesmo, pô. Não, vai, vai bebendo aí. Vamos botar 500 pra quem faz 5. Aí eu vou. Não, eu não joga senão. Tá aqui, ó. Vai separar já. Arrozinho, pode botar errado. É, com eles pra quem faz 5. E defesa? É, vai, vai, porra. Fale de perdão. É da Natalita. Melhorou? Tá novinho? É da Natalita. É da Natalita. Rússia, olha de novo. Ô, Rússia, pega ali mesmo, Fernando. Arruinando ninguém, arruinando ninguém, não. Sai da rua, Rússia. Essa rua é sem saída. Sai dela, velho. Ô, Daniel, mas eu vou aqui, né? Isso aí, eu vou ele aqui, ó. Isso aí. Olha aqui. Eu já fiz isso aí. É, tá. Olha o meu preço, ó. Esquenta aqui. Vou vir daqui pra lá. Não tem coragem não, tá? Não, não. Vira daqui pra lá. O pai não tem coragem não. Mas ninguém deu, pô. Ô, porra. Não há crédito pra perder, não, pô. Ô, rússia. Tem uma uva mesmo, hein, rapaz? Eu pensei que tem era bom. Pé é bom e ruim. Tá difícil, tá difícil, tá na tarde, mas não é impossível. Você, 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 você. Ah, meu, você, 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 você. Armada, tirando o porra dela. Ó, ó. Tá com medo de tudo isso, da mulher voca direita? Você, agora ela voce. Pô, eu vou. Eu dou a bola no pano para ela. Tá valendo. Isso bota 100 na frente. e aí bota 200 bota o pé dela só casar aí já bota o dinheiro ela vai ganhar o jogo ainda ela vai ganhar bota o peito 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 bota Dando seu like e se inscreva no canal, compartilhando com os amigos, todo mundo, galera. Ataxa perdeu a primeira vida, o jogo é de vida que tornei aqui em Ramos, o bar do Marcelinho. Já consegui dormir direito, por favor, puxa e já chocou embora. Ataxa perdeu a primeira vida, a primeira vida que tornei aqui em Ramos. Ataxa perdeu a primeira vida, a primeira vida que tornei aqui em Ramos. Ataxa perdeu a primeira vida, a primeira vida que tornei aqui em Ramos. A saída está perdendo novamente a mão do dia. Sem ser o chefe, quem me dá uma gargada, pode saber se eu estou aqui. Eu pego a saída. A saída é boa. A saída é boa. A saída é muito grande. A ruga é muito pesada. Tirar uma tarra no meio. Vai aqui pescar. Eu não estou precisando de eles, eu pego só a saída. Eu não dou a saída para ladrão, eu só levo. Tu falou que vai jogar pescando? Ele vai pescando. Eu não falei isso nem. Falou, falou. Falou. Putzinho, bota as bolas, quatro bolas. Me deve estar de pescando, eu vou com qualquer um. Me deve estar de pescando. Eu vou com qualquer um, me deve estar de pescando. Eu vou alimentar, eu tenho mais animal agora. É só me dar a saída pescando, eu vou. Com qualquer um. É só me dar a saída pescando. É só me dar a saída pescando. É só me dar a saída pescando. Tu não é bom? Tu não é bravo? Tu não é bravo? Bruxe, Daniel. Tu não é bravo? 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 Entendeu, Daniel? Ruxo, né? Esse ruxinho aí, pra fazer a dolarada. Ô, ô, ô. Esbarrou aí. Tá tendo um problema hoje. Ela nem viu, pô. Cadê o juiz aí? O juiz tá devido, pô? Comidado? Não, você não. Você é monja. Tem que ter juiz na mesa, hein? Cadê o juiz e o ladrão? É... Tem que ter juiz e o ladrão? É o juiz e o ladrão só mesmo? Esquerdão é monja! Esquerdão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, a gente tá errando as minhas dadas. Entenderada mesmo. Mas você não vai mais ela, vai? Ou toda hora. Ô, Manzate, o que tu quer? Eu quero uma delas aí. Ele falou que dá bom no pano pra ela. Quer dizer alguém dela aí? Tu dá? Põe mil aí, cara. Vou botar 500, o Ronaldo bota 500. Melhor de 10 mil. Bota, bota. Tem alguém dela aí? Vamos! Você tá... Tá 100 gramas aí, cara. Tá duro. Sai, pai. Pode ir, vai. Ah, tá jogando errado. Tá jogando errado. Só pra conversar. Aqui é o lugar certo aqui. Ô, Manzate, deixa a conversar aí. Grande, tu tá... Já perdeu? Minha mãe é mais fraca dentro da mesa. Há muito tempo. Ah, então fica quieto aí, velho. Tinha... Eu só tenho medo de você, que eu sei o perigoso. Mas se você me der vontadezinha, eu te encaro. Eu encaro o Fortaleza, eu vou encarar você, pô. Só botar o dinheiro. Ô, Manzate, me dá uma bola e eu vou jogar com você. Me dá uma bola? É. Já vou... Não sei já dá? Eu também não sei. Estou apelhando agora. Só dou um papel mesmo. É. Deixa acabar aí. Me dá a bola. Só deu bola para o Fortaleza. Só deu bola para o Fortaleza. Cadê o Fortaleza? Tá na igreja. Tá na igreja. Fala aí que ele está cansado do Fortaleza. Ô, menino. Sai daí. Agora jogou. Agora jogou. Tá inteligente demais. Se você dá uma bola no pano para ela, vai mil reais, mil reais. Agora, o Itatüche ganhou. O Vaxinho que ganhou, o patalento do Fortaleza com a mesa, que é porque o Berpanelaga o Fortaleza já olhou. O faxinho, de 21их, ele tem que ser lá da Alicissão. A Natatüche ganhou. Eu via, Porcaralho. Sério? A Natatüche ganhou. A Natatüche ganhou. Galera, a Natatüche ganhou aí ó. Virou nas de Campo Grande, pô.